A assistente de palco revela que foi namorado do Gugu e que tem direito a herança de 1 bilhão de reais do apresentador. Pois é, 5 anos que Gugu partiu, então vamos lá, saber 6 supostos ex-namorados do apresentador Gugu Liberato. Curte, comenta, compartilha, blog social, um breijão começando. Oi gente, Gugu Liberato deixou uma herança de 1 bilhão de reais e muita gente. Será que você? Porque eu queria alguns desses trocados na minha conta. Gugu teria namorado com vários homens segundo vários sites de fofoca. Um deles, o cantor Marcelo Augusto. Quem viveu os anos 1980 e 90 vai lembrar do Viva Noite, do Sabadão Sertanejo, do Sabadão, do Domingo Legal. Eram programas apresentados pelo Gugu e vez ou outra, ou quase sempre, o Marcelo Augusto estava lá. Muita gente lembra e diz que eles sempre viajavam juntos naquela época. Que o Marcelo Augusto era alguém da casa do Gugu. Quando o Gugu faleceu, muita gente questionou também que o filho mais velho do Gugu seria filho, na verdade, do Marcelo Augusto. Ele, o cantor, foi questionado quando o Gugu faleceu por muitos sites de fofoca e por vários repórteres. Ele sempre falou, o Gugu foi um grande amigo, foi um irmão e a gente nunca teve nada. A gente sempre teve muita amizade um pelo outro e muito carinho. Mas e você? Acha que foi amizade mesmo ou teve algo mais nessa história? Número 2, a gente chega ao Ricardo Costa. Também naquela época, anos 1990, o Gugu tinha uma produtora. Tinha o Grupo Polegar, tinha o Banana Sprite e outras bandas, dupas sertanejas, grupos de pagode. E uma das atrações que mais apareciam no Viva Noite, no Sabadão, era o Grupo Polegar. Encabeçado por Rafael Ilha, tinha como integrante o Ricardo Costa, que era um dos músicos. E aí, a banda acabou no início dos anos 2000. Cada um seguiu sua vida, o Ricardo Costa foi morar no interior de São Paulo e se casou. Porém, sempre passava por dificuldades e pedia ajuda dos amigos nas redes sociais. O Gugu ajudou várias vezes e pouco tempo antes do Gugu falecer, o Ricardo voltou a pedir ajuda. E declarou-se, Gugu é o maior amor da minha vida. É a pessoa que mais amo nesse planeta. Embora muitos amigos dissessem que o Ricardo era assim mesmo, para muitas outras pessoas ele estava se declarando porque ele e Gugu já tiveram alguma coisa. O Gugu nunca falou sobre o assunto e o Ricardo também não afirmou nem negou. Número 3, o diretor Homero Salles. Para quem não conhece o Homero, ele é um brilhante diretor de TV que hoje trabalha na rede TV, mas que nos anos 2000 ajudou muito o Gugu Liberato a disputar com seu domingo legal a liderança da TV brasileira contra o Faustão na TV Globo. A amizade deles dois era muito grande e eles sempre eram vistos juntos por São Paulo, viajando juntos Brasil afora e o Homero Salles também atuava nos negócios do Gugu. Produtoras, filmes, clipes, bandas e muita gente sempre achou que essa amizade era muito grudada. Então, quando o Gugu faleceu e todo mundo ficou falando sobre os supostos namorados, o colunista e fofoqueiro Léon Lobo disse Eu acho que Gugu Liberato e Homero Salles tiveram alguma coisa. Homero nunca falou sobre o assunto. Gugu, quando era vivo, as pessoas, os repórteres, as revistas, todo mundo tinha muito respeito e consideração pelo Gugu. Apesar das pessoas acharem que aconteciam que eles dois poderiam ser dois namorados, ninguém falava no assunto. Já a vavá do cara metade caiu de paraquedas ou foi colocado nessa história. Quem viveu os anos 2000, na época da banheira do Gugu, na época que o Domingo Legal disputava a liderança da audiência, uma banda que sempre aparecia, que praticamente nasceu no Domingo Legal, era a banda cara metade, formada por Vavá. Naquela época, Vavá era um dos homens mais disputados do Brasil e ele e Gugu tinham uma verdadeira amizade no ar. Quando o Gugu faleceu, muita gente apostou que eles tiveram um caso, tiveram um envolvimento. E aí, o Vavá foi a público revelar que, na verdade, eles tinham uma amizade no ar. Que essa amizade não existia nem sequer fora da TV brasileira. Que foi algo que muitas pessoas imaginaram. E aí, eu trago aquela pergunta novamente para você. O cara metade nasceu no Domingo Legal, estava lá sempre. Você acredita na versão do Vavá, que eles nunca foram namorados? Ou você acha que teve alguma coisa aí? Me conta que eu quero saber. Bom, o número 5 foi alguém que apareceu e ficou famoso assim que o Gugu partiu. Partiu para o andar de cima, se Deus quiser. O Tiago Salvatico era um cozinheiro catarinense, que morava na Alemanha e que, quando o Gugu faleceu, ele assumiu que os dois tiveram um caso, um relacionamento de cerca de 14 anos. Muita gente duvidou. Então, o Tiago Salvatico resolveu mostrar e mostrou muitas, dezenas, centenas de fotos dele e o Gugu. Abraçadinhos, agarradinhos, pertinho um do outro, em Paris, nos Estados Unidos, na Europa. Bom, será que era verdade? Será que era mentira? O Tiago Salvatico chegou a disputar essa herança de um bilhão de reais, mas depois desistiu. Preferiu levar a sua vida e muita gente até hoje se pergunta, será que eles dois tiveram sim um caso ou não? A participação de Tiago Salvatico na vida de Gugu foi extremamente importante na morte, já que, para um juiz, o Tiago poderia ser o namorado, o esposo de Gugu e não a mãe dos filhos do Gugu. E aí, quem foi namorado e quem não foi? Bom, para encerrar esse vídeo, esse cara que está dando o que falar, Nando Salles foi assistente de palco de Gugu no SBT e também foi assistente de palco do Gugu quando ele se transferiu para a Record, o programa do Gugu. E agora, cinco anos depois que o Gugu partiu para o andar de cima, é que a gente ficou sabendo da bomba. Segundo Nando Salles, ele e Gugu tiveram um caso de mais de dez anos. Inclusive, ele teria ganho uma chácara do ex-apresentador da Record e do SBT. O caso teria durado até pouco tempo antes do Gugu partir e somente agora ele teria recebido uma ligação dos advogados do Gugu informando que ele receberá uma pensão de cerca de 15 mil reais por mês até morrer e também, quando todos os bens foram distribuídos, ele vai receber 5 milhões. Por que ele resolveu contar isso agora? Na verdade, ele disse que então a esposa descobriu que ele tinha um caso com o apresentador e após de 24 anos de casado, eles estão se separando. E para que ela não conte para a imprensa, ele preferiu revelar. E aí, quem desses foi de verdade o namorado do Gugu? Quem desses foi de verdade o cara que conquistou o coração de um dos maiores apresentadores da história da TV brasileira? Eu quero saber a sua versão. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, deixa sua mensagem. Bloco social. Tchau, tchau.